Fala galera, todo mundo na paz do Senhor. Galera, bom dia. Primeiro né, minha cara tá até de sono ainda, os cachorrinhos já acordou eu aí. Igual prometido, eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês aí galera, como que eu vou fazer a papinha pros filhotes, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho, aqui eu tenho esse milk, né, pros filhotes, né, que eu vou dar o leite, né, e aqui eu tenho a ração pop, a mesma marca que eu dei pra eles, né, original. Marca boa pra dar na mesma qualidade, tudo, né. Como que eu tô fazendo? Eu pego copinho desse aqui, vou colocar só metade do copinho, e como eles não tão comendo muito, eu vou fazer duas vezes por dia, aí eu venho e coloco aqui o lidificador, né, como você está vendo aí, aqui eu tenho a vasilha, né, e aqui eu tenho o copo do milk. E aqui é o seguinte galera, a água que já é quente, né, o que que eu vou fazer, eu pego uma colher dessa aqui, que é normal mesmo de pãozinha, pego, aqui fala que você tem que pesar o filhote pra dar, mas não existe isso não, é normal. Aí eu coloco um tanto assim, a água que já é quente, tá vendo, eu venho aqui, deixa eu mudar aqui a mão aqui pra mostrar pra vocês, o leite, eu vou dissolver o leite, pra ele não ficar muito, pra ele não ficar muito concentrado, vou colocar um pouco de água aqui antes, faço isso aqui, tá o leite, né, agora eu venho aqui, coloquei já a comidinha lá dentro, né, vocês estão vendo, e agora eu vou pegar aqui, depois de batida ela, né, eu pego ela aqui, e jogo aqui, ó, e lembrando galera, que essa ração aqui, ela vai inchar, ela vai ficar, né, ela vai ficar o dobro disso aqui, então, por isso que eu diminuí a quantidade, que eu tava colocando um copão cheião daquele, e eu joguei fora duas vezes, né, que eu tô dando duas vezes pra ele, de manhã e à tarde, eles estão lá gritando, ó, coloquei aqui, tá uma testadinha, ó, não tá muito quente, nem muito frio, tá normalzinho pra eles, opa, meu dedo ficou na frente da câmera, então é isso galera, eu tô usando essa ração, né, tô usando esse leite aqui, inclusive esse leite aqui, é da GMC aí, ó, pra vocês verem que a GMC também fornece, é, comida pra animais, né, que tem todos os ingredientes que tem, e em vez de eu colocar água, eu tô colocando leite, por quê? Porque eu quero que os meus filhotes, né, eu, de berço, tenham uma qualidade boa de vida, e de alimento, né, pra eles crescerem top, e eu vou tá indicando a ração pra quem comprar, né, mas sabe como é que é, né, todo mundo que pode tá comprando a ração cara dessa, mas eu vou tá indicando. Então é isso aí galera, ali, papinha, tá vendo, um pouquinho de leite pra eles beberem, porque eu não tô dando água ainda pra eles, tô dando leite, vamos lá, vamos dar pra eles, tão lá chorando lá, hein, hein, mas é assim mesmo, já limpei os cocôzinhos deles, igual o meu amigo Alex falou, agora que começa a bagunça, vamos lá. ali, como é que eles estão, ó, estão todos cerereca, na hora que eu fui limpar eles, eu dei um, um obrigadinho com eles, para eles respeitarem mais, né, senão fica tudo doido, olha aí, como é que eles estão, coloquei na caixinha aqui, vem cá, vem filha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, papai, vem, vou dar aqui, ver se eles vão comer já, estão todos cheios, é porque eu tinha ração aqui de ontem, ver pra eles, vamos ver se eles vão, vamos papapá aqui, vem, aqui, ó, 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 já foi, ó, já foi, ó, já foi, também, ó, aproveita bem, a gente, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, hexadeira, minha mulher comprou uma tataranguinha para as brincar tá aí galera todo mundo comendo vai 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 tá difícil gravar aqui para você estar vendo ela estava chorando, ela deve estar com fome vou botar aqui então tá aí galera você está vendo aí né todo mundo comendo bonitinho graças a Deus faz o leitinho né então é isso aí galera todo mundo na paz do Senhor, muito obrigado aí é para você estar vendo aí o meu canal não esquece de dar aquele like maroto aí nosso canal aqui não tem esse negócio de preparar vídeo não a gente já faz na hora meu rosto está todo aí que eu acabei de acordar agora mas é isso aí, olha lá galera que top galera, tenha um bom dia que Deus proteja todo mundo vamos que vamos abraço fui tchau 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 tchau